Pelo cada falso Ando descalço A beira do sal De cada falso aluno Pelo cada falso Gangorra balança Todo teu descalço Cada qual igual ninguém Ninguém vai morrer Pela lâmina da faca Se o chão pode correr Cairei nos teus braços Ninguém vai morrer O que restou dos meus ossos Porcar Se quer Se enquadrar Pelo cada falso Ando descalço A beira do salto De cada falso amor Eu dou cada falso Eu dou cada falso Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer O que restou dos meus ossos Porcar O que quer me fazer O que ee A beira do salto O que é o cly工? O que é o cly工? A beira do salto Obrigado.